Os preços aqui do Móveis Ani sempre foram muito competitivos. Produto, qualidade, atendimento e preço bom. Hoje, além do preço bom, que tal o showroom inteiro com 30% de desconto? É imperdível. É preço assim, realmente, que vai ser difícil de achar por aí, tá? Dá uma passeada pela loja, André? Tem cama, tem colchão, tem guarda-roupa, tem uma variedade de peças, tem vários estofados, sala de jantar, tudo que você precisa para decorar a sua casa, aqui você vai encontrar, tá? Cadeira do papai, tudo que você está vendo no seu vídeo, aparador, 30% de desconto. São peças lindas, peças únicas. Olha essa aqui, que bonitinho, para colocar num apartamento, que você pode colocar os vinhos, né? Coloca as taças, fica super bonito ele e tem 30% de desconto. Essa mesa também, olha que mesa linda, 30% de desconto. Então, você que está assistindo a gente, aproveite, deixe para lá, né, André? Porque senão vai dar contra a luz. E você vai aproveitar essa super promoção. Vem aqui, André. Olha só que lindo esse estofado aqui. Ele tem um acabamento no canto diferenciado. 30% de desconto. Essa peça também eu acho linda. Faz tempo que eu estou paquerando. Eu espero você dar a volta. Dá a volta, André, para a gente mostrar para o pessoal de casa. Que lindo esse aparador, tá vendo? Olha só. Com o dedo você aperta. Esse aqui já é grandão, tá? Esse também está bonito, que você pode estar colocando algumas peças decorativas embaixo. Ele fica bem bacana. Principalmente hoje, né, que divide a sala com a sala de TV, com a sala de jantar. Você coloca um aparador desse, divide o ambiente. 30% de desconto. Bom, para isso eu vou dar alguns exemplos para vocês. Cama de casal Queen, madeira maciça. Ela estava saindo 3,750, com desconto 2,680. Tem sofá retrátil, reclinável, de molas ensacadas. Um espetáculo de estofado, hein? De 6,800 por 4,750. E para finalizar os exemplos, tem essa mesa, gente. Essa mesa é linda. Tem um 40. Tem seis cadeiras estofadas. Lindos. Estava saindo 6,550. E agora, com os 30%, 4,590. Gente, é muita peça bacana para você que está assistindo a gente. Aproveite todo showroom. Que, olha, é showroom que não acaba mais. Você vai levar 30% de desconto. É só aqui no Móveis Aninho. Vila Resende, endereço, telefone, está no teu vídeo. E aproveite, decore, redecore sua casa aqui. Móveis Aninho. E até mais.